Veja nesta edição, o balanço da Operação Carnaval mostra a diminuição de acidentes nas estradas federais. Centenas de instituições de interesse social no Pará estão irregulares. Fiscalizações notificam lava-jatos não licenciados em Belém. Realidades do Pará e de São Tomé e Príncipe são temas de exposição. Livro ilustre histórias de imaginário de adolescentes do ensino fundamental. E um bate-papo especial com a Amazônia Jazz Band. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 15 de fevereiro, já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal no Pará divulgou o balanço da Operação Carnaval 2013. Seguindo a tendência nacional, houve uma diminuição significativa no número de acidentes e de mortes nas estradas do Pará. É o que você vai acompanhar na primeira reportagem de hoje do Nazaré Notícias. Entre as zero horas de sexta-feira e meia-noite de quarta-feira de cinzas, a Polícia Rodoviária Federal atendeu 57 acidentes, com 23 feridos e 3 mortos. Nos seis dias de operação, a diminuição em relação a 2012 foi de 26,9% no número de acidentes. No Brasil todo tivemos um resultado positivo com relação a redução de número de acidentes, feridos e mortes. No Pará, seguiu essa tendência também, tivemos uma redução de mais de 20% no número de acidentes e mais de 60%, cerca de 63% no número de feridos, sendo que o número de mortes foi igual no passado. Mas se levarmos em consideração a frota, comparando a frota de veículos do ano passado e desse ano, esses índices são bem menores. Até porque também devemos considerar que o maior número de veículos circulando, também a probabilidade de acidentes é muito maior. 33% dos acidentes foram registrados entre o quilômetro 0 e o 20 da BR-316. O trecho entre o trocamento de Belém e o município de Benevides continua como um dos mais preocupantes. A maioria dos acidentes são registrados na saída dos condutores rumo aos balneários, inclusive desenvolvendo vítimas fatais. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motivo é porque o grande parte desses veículos pegam a estrada no mesmo horário, diferentemente do retorno do feriado, quando a volta é bem mais dispersa. No comparativo entre o total de acidentes, em 2013 foram 57 contra 78 em 2012. O total de feridos caiu mais de 60%. Apenas o número de mortos permaneceu igual. Bem, a lei seca também é um dos fatores que contribuiu. O endurecimento da punição com relação ao contor flagrado, alcoolizado, foi um dos motivos também da redução de acidentes. Tivemos aí já a possibilidade do condutor que se recusa a fazer o teste de alcoolemia ser conduzido à Polícia Civil e também até mesmo a redução do índice de tolerância também, considerado já a multa para a questão de consumir bebidas alcoólicas. Vieram contribuir o condutor, acredito, que ficou mais cauteloso, mais temeroso de ser flagrado dirigindo alcoolizado. E entre os números nacionais da Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal registrou 157 mortes no país. Foi o menor índice em 10 anos e houve uma redução de 18% no número de mortes em relação a 2012. Falta de atenção, a ultrapassagem indevida e o excesso de velocidade foram as principais causas de acidentes com mortes. A ação da PRF este ano procurou detectar os pontos críticos das rodovias federais e acentuar a fiscalização nestes locais. O horário de verão termina à meia-noite deste sábado em 11 estados e no Distrito Federal. Nesta temporada, ele durou 119 dias. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O horário oficial de Brasília deverá ser atrasado em uma hora. A expectativa é de que o país tenha economizado cerca de 28 milhões de reais em energia elétrica nos 11 estados em que aconteceu a alteração e no Distrito Federal. O horário de verão passou a ser adotado no Brasil desde 1985. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O governo do Pará participa hoje da assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras do Terminal Hidroviário de Belém. Ele funcionará no Armazém 9 da Companhia das Docas do Pará. O porto atual será desativado e as atividades transferidas para o galpão ao lado, que passará por reforma e adaptação completa. Os investimentos no projeto arquitetônico e naval do novo terminal estão orçados em 15 milhões de reais. O convênio com as docas do Pará permite o usufruto do espaço por 25 anos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, existem no Pará cerca de 6 mil entidades de interesse social, entre fundações e associações. Destas, 1.730 estão cadastradas em uma promotoria específica, mas destas, 310 estão irregulares. Por disposição constitucional, o Ministério Público tem o papel de defensor do interesse social. Por isso, fiscaliza todas as entidades que defendem os interesses sociais, como fundações e associações. Tudo que diz respeito ao interesse social da sociedade, ao interesse coletivo, protetivo, é fiscalizado pelo Ministério Público. E essa fiscalização, ela se dá através de uma fiscalização anual dos procedimentos administrativos de prestação de contas, aonde nós iremos presenciar se aquela entidade, se aquela organização não governamental, ela está cumprindo com as suas finalidades estatutárias, se ela está cumprindo com aquilo que ela foi concebida. No decorrer da ação fiscalizatória, o Ministério Público solicita as contas que devem ser prestadas por estas entidades. É a chamada prestação de contas finalísticas, onde são analisadas questões como desvio de função e abandono da entidade. Essas irregularidades, elas consistem na falta de prestação de contas, no não atendimento das suas finalidades sociais, no desvio dessas finalidades, porque uma ONG que é ligada à educação, à saúde, de repente, ela recebe uma verba pública e não executa aquele trabalho para o qual ela foi contratada, para o qual ela fez convênio, então ela está desviando da sua função. De 2006 a 2011, o governo do estado do Pará disponibilizou 1 bilhão e 600 milhões de reais para as ONGs. 80% deste recurso foram para as ONGs que atuam na área da saúde. A falta de prestação de contas dessas entidades ou desvio de função delas causa prejuízos à sociedade. Essas entidades assinam um contrato de gestão com o estado, onde elas se comprometem, por exemplo, a contratar um neurocirurgião. E elas recebem, por exemplo, 80 mil reais para ter esse neurocirurgião 24 horas no hospital. Será que nós temos esse neurocirurgião 24 horas nesses hospitais regionais de todo o estado? Então, isso é um trabalho que o Ministério Público está fazendo. Nós já entramos, já ajuizamos algumas ações contra algumas dessas entidades, onde nós percebemos que o estado paga e paga bem e não tem como contraprestação um serviço adequado. De acordo com o FASFI, uma pesquisa do IBGE, existem no estado do Pará 6 mil entidades de interesse social. Destas, apenas 1.730 são cadastradas na promotoria de tutela das fundações e entidades de interesse social. O Ministério Público ajuizou, até o momento, 106 ações contra entidades irregulares. O Ministério Público está indo atrás delas para justamente identificar quem são os bons e os maus diretores dessas entidades. Então, nesse cadastro, eu procuro saber, por exemplo, eu vejo quem é que faz parte de várias ONGs. Elas têm que vir, prestar suas contas regularmente. E mais do que nunca, mais do que prestar contas, quem tem que fazer, quem faz a escolha dessas entidades é o próprio governo. Então, o governo, a primeira fiscalização deve ser do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, para ver se aquelas entidades têm a probidade, se elas merecem realmente receber esse recurso público. A partir de hoje, a Receita Federal paga as restituições de imposto de renda de 2008 a 2012. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina. Serão pagos R$ 171 milhões a mais de 92 mil contribuintes. Para o exercício de 2012, serão creditadas restituições para cerca de 65 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146. A Receita também disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones, para facilitar a consulta, a declaração do imposto de renda e a situação cadastral do CPF. É proibido usar água tratada para lavar carros, mas esse uso é comum nas ruas de Belém. Por isso, a Companhia de Saneamento do Pará realiza fiscalizações para que haja uma melhor utilização de água potável distribuída à população. Vários lava-jatos foram notificados. É comum encontrar lava-jatos nas ruas de Belém. Eles auxiliam na limpeza dos veículos e facilitam a vida dos condutores. Mas muitos utilizam água tratada para realizarem seus serviços, o que causa prejuízo à população. 100% irregulares. Não são clientes nossos, são ligações clandestinas. Para a realização desta atividade, muitas casas fornecem a água. Tem uma lei estadual que proíbe a comercialização de água potável para lavagem de veículos. Então, a Cozampa não fornece água formalmente para lavagem de veículos, lavagem de carros. A lei de número 6.929, de 12 de dezembro de 2006, estabelece a obrigatoriedade dos postos de combustíveis e empresas de lavagem de carros passarem a utilizarem seus serviços água de poço artesiano. Para que a lei seja cumprida, a Cozampa realiza diversas atividades de fiscalização, o que pode acarretar algumas punições para quem oferece água tratada. Algumas deles são ligações puramente clandestinas. Vão, foram o piso, a rua, e se ligam clandestinamente na nossa rede de distribuição, ou seja, um furto de água, na verdade. E tem alguns clientes que utilizam já de uma ligação existente, tipo de uma casa, tipo de um comércio, e fazem a utilização dessa água que é irregular. Ou seja, este imóvel que é regularmente cadastrado na Cozampa, está fornecendo indevidamente água para essa lavagem de carro. Cerca de 2.500 orelhões devem ser desligados no Pará por estarem sem uso. Segundo os dados da Anatel, atualmente a quantidade de telefones públicos no Estado é de mais de 33 mil. Em todo o território nacional, pelo menos 188 mil podem ser desativados. Destes, 11.300 estão na região norte. A Anatel indica que a evolução dos serviços de telecomunicações pode resultar em uma diminuição crescente do número de telefones públicos que existem no Pará, aliás, no país. O estudo também aponta que os orelhões estão concentrados nos grandes centros urbanos. Menos de 140 mil estão instalados em locais entre 100 e 300 habitantes, como determina a legislação. E você acompanha ainda nesta edição Realidades do Pará e de São Tomé e Príncipe, são temas de exposição. Livro ilustra histórias de imaginário de adolescentes do ensino fundamental. E um bate-papo especial com a Amazônia Jazz Band. O Diese Pará divulgou estudo destacando o crescimento do emprego formal nos municípios verdes entre janeiro e dezembro de 2012. 92 municípios paraenses fazem parte do programa Municípios Verdes que combate a devastação ambiental. Em 2012, houve um saldo positivo de 37.320 postos de trabalho. E os municípios verdes foram responsáveis por mais de 24 mil destes novos postos de trabalho. As cidades que mais se destacaram foram Altamira e Parauapebas. Desde ontem, a Diretoria de Identificação da Polícia Civil do Pará está oferecendo à população um novo sistema de agendamento pela internet para expedição de carteira de identidade. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o sistema pode ser acessado pelo site da Polícia Civil. Não será mais enviado o agendamento por e-mail. Por isso, na hora de realizar a inscrição, o usuário deve anotar ou imprimir o número do protocolo gerado pelo site. Logo depois, ele pode se dirigir a qualquer posto de identificação da Polícia Civil. Em 2011 e 2012, cerca de 150 mil agendamentos online para emissão da RG foram registrados pelo site da Polícia Civil. Larissa Cristina, Paro Nazaré, Notícias. A Universidade Federal Rural da Amazônia deve divulgar a lista dos aprovados no processo seletivo de 2013 na próxima semana. A prova realizada no dia 27 de janeiro foi feita por cerca de 16 mil candidatos para preencher 1.120 vagas. A seleção da OFRA teve a metade das vagas para o SISU e os outros 50% para o vestibular tradicional. O curso mais concorrido foi o de Engenharia Ambiental. A realidade de pessoas que têm como principal atividade econômica a pesca foi traduzida em uma exposição que reúne elementos do Pará e de São Tomé e Príncipe na África. O trabalho é do casal de artistas franceses Martini Bordenave e Filo Fournier. Nas fotografias, famílias da Ilha dos Pescadores no município de Bragança no nordeste do Pará e moradores da Praia de Campanha em São Tomé e Príncipe na África. O principal objetivo da exposição Rastos Insulares é mostrar a semelhança que há entre essas duas vilas de pescadores que estão a 6 mil quilômetros de distância uma da outra, uma na ilha de Bragança, outra em Príncipe na África, que as duas passam por problemas semelhantes, problemas socioambientais semelhantes. Nas linguagens utilizadas pelos artistas estão também instalações e audiovisual. São 13 peças ao todo. A erosão na ilha de pescadores em Bragança e a extração de petróleo na África são exemplos de fatores que contribuem para a escassez dos recursos naturais. Um peixe de isopor. A reflexão proposta pela exposição é a de que, em vez de natureza, o que se encontra são vestígios da degradação. Rastos materiais das realidades de duas vilas de pescadores, separadas por continentes, mas que se cruzam pelos mesmos problemas ambientais. O casco de tartaruga folheado a ouro foi encontrado em Bragança. As formas que mesclam roupas e areia revelam tempo e memória. Os artistas da obra Rastos Insulares são a Martine Bordenave e o Philo Fournier. Os dois são franceses, vivem seis meses em Bragança e os outros seis meses em Príncipe. Então, metade do ano eles passam na Vila dos Pescadores em Bragança e a outra metade em Príncipe, na África. As 627 escolas credenciadas no Sistema de Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém à Antiga Cetebel já começaram a receber o ofício que determina o prazo de envio da lista dos alunos matriculados no ano letivo de 2013. A MUBI calcula que até o final do mês de fevereiro, todas as instituições, entre públicas e privadas, terão recebido o documento. O cadastro é o ponto de partida para a atualização do Sistema de Passe Fácil Estudantil que garante pagamento de meia passagem no transporte coletivo na região metropolitana de Belém. Cerca de 500 mil estudantes em Belém e distritos possuem o direito de usufruir da meia passagem. Nestes dias, em Belém, aconteceu o lançamento de um livro bem diferente. São quadrinhos que ilustram histórias do imaginário de adolescentes do ensino fundamental. Quem conversou com a autora do livro foi a repórter Patrícia Nascimento. Literatura em quadrinhos, o trabalho desenvolvido entre a professora e os seus alunos de uma escola estadual, uma escola pública estadual aqui em Belém, resultou num livro que traz histórias e temas do cotidiano dos alunos. Não é isso, professora? É o trabalho da professora Cíntia Imbiriba. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia surgiu do meu projeto de TCC, meu projeto de conclusão do meu curso superior, que é Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. Como resultado disso, meus alunos produziram textos diversos, a grande maioria contando a história deles. E nós resolvemos ilustrar e reunir todo esse trabalho maravilhoso em uma obra literária, que é o primeiro livro cômico do mundo, enquadrinhado por alunos de uma escola pública, principalmente da educação básica. Quais são os principais temas que são tratados, professora, no livro? Nós trabalhamos com os temas elaborados pelo MEC, que são os temas transversais da educação. Entre eles estão ética, meio ambiente, orientação sexual, saúde, pluralidade cultural, trabalho, consumo, entre outros. Dentro de cada título desse, tem vários sub-temas. As histórias todas foram escritas pelos meus alunos, desde a sexta série do Ensino Fundamental II até o segundo ano do Ensino Médio. Eles mesmos construíram os textos, as narrativas e eles mesmos ilustraram. Agora nós temos aqui do lado também alguns dos alunos da professora Cintia Imbiriba que contribuíram com esse trabalho. Como é que foi para vocês escrever, trazer essas histórias, esse imaginário de vocês para a linguagem dos quadrinhos? Bem, na minha, quando eu escrevia, foi um exemplo da professora, né? Que ela estava falando sobre medos. Aí eu pensei, medos, medo de ter medo, aí é que eu construí o meu primeiro texto. Foi difícil o trabalho de construir esse livro? Na verdade foi difícil, mas todos os alunos gostaram de fazer. Era assim, como se fosse um alívio do colégio. Aí ficava se revigorando todo o tempo, mesmo com as dificuldades. Quando vocês tiveram o convite da professora, viram a ideia de escrever? Deu medo, assim, de ser o autor de um livro, digamos assim? Ah, digamos que eu já gosto um pouco de escrever, né? E dar mais com o convite que foi oferecido pela professora. E o tema que eu escrevi eu gostei bastante, por isso eu gostei muito de participar do projeto dela. Vocês acham que esse trabalho pode contribuir para outras pessoas que venham a ler essas histórias? E vai contribuir na educação de outros alunos? Com certeza, porque, como a professora falou, é várias questões sociais. E, assim, está mostrando o lado certo de fazer as coisas. Porque muita coisa errada acontece aí, a gente botou no papel o que a gente sente e o que a gente pensa sobre tudo. Agora, professora, a linguagem dos quadrinhos é uma estratégia para veicular esse tipo de tema? Com certeza. É de uma forma lúdica, tá? Que os alunos apresentam sorrindo, brincando. Porque até eles mudaram com esses quadrinhos, mudaram até o meu modo de ver muita coisa. Que é o legal. Você acaba ganhando conhecimento. Você vê pessoas que pensam diferente de ti e passa a aceitar. Porque ser um cidadão também é conhecer isso. É saber onde vai os teus direitos e onde termina e começam os seus deveres também. Quando é que esse livro vai poder ser disponibilizado para outras escolas e para que outros alunos tenham acesso? Esse é o nosso grande problema. Por isso que eu vim pedir apoio para as pessoas que estão ligadas no programa. Porque, gente, difícil não foi fazer o livro. O livro foi fácil. Meus alunos, com certeza, se empenharam ao máximo. Se você puder ver, pessoalmente, depois, cada revista, cada história. Só que o problema maior está só justamente em editar a obra. Porque o nosso sonho, meu e dos meus alunos, é distribuir esses livros gratuitamente, em cada escola. Para que os alunos possam ler, para que os alunos possam rever os seus conceitos. Isso que é o bom. Está certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação, pela sua entrevista. Marcos, é com você. As inscrições para o Prêmio de Poesia Belém do Grão-Pará já estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de março. O vencedor terá sua obra publicada, com tiragem inicial de mil exemplares, além de receber um prêmio em dinheiro. O objetivo do prêmio é estimular e divulgar a produção poética paraense e contribuir para inserir novos autores na cena literária contemporânea. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e residirem no Estado. As inscrições são feitas pelo site poesia.grãopará.wordpress.com E o Teatro da Paz, que é considerado um dos principais monumentos do país, comemora hoje 135 anos. E para celebrar o aniversário da primeira casa de espetáculos construída na Amazônia, haverá uma programação especial com as apresentações da Amazônia Jazz Band e da cantora Juliana Sinibu. A partir das 20 horas, os ingressos são gratuitos e estão sendo distribuídos na bilheteria desde o início desta manhã. Hoje também se homenageia o pianista, maestro e compositor paraense, Valdemar Henrique. Uma banda com 20 anos de história. A Amazônia Jazz Band mescla estilos e levanta o público. Hoje eles participam do nosso bate-papo musical. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com a Amazônia Jazz Band, uma banda que já possui 20 anos de história, que ao meu lado está o maestro dessa banda. Muito obrigado por conversar conosco, maestro Nelson Neves. Essa banda, ela é única, na verdade não é uma banda, né? Tem um outro conceito para a banda Amazônia Jazz Band, que é única aqui na região. Ah, e é. O pessoal fica, às vezes, fala orquestra, orquestra Amazônia, banda, mas na verdade o nome correto é uma Big Band. Big Band, Amazônia Jazz Band. Então, essa é a formação de naipe dos saxofones, dos trombones, dos trumpets, piano, bateria e baixo, percussão. Ou seja, a nossa formação clássica de uma Big Band. Esse conceito surgiu a partir de que realidade, maestro? Ah, isso nasceu nos Estados Unidos, na década de 30, 40, né, quando começaram as Big Bands, né, nos Estados Unidos. E, a partir daí, isso tomou conta, né, por exemplo, na era do swing, muita gente dançou durante essa era. As bandas iam tocar em determinadas cidades, o pessoal das cidades vizinhas corriam para lá e passavam a noite toda dançando, né. Quer dizer, que então essa tradição das Big Bands começou nos Estados Unidos, desde aí, essa tradição nunca morreu e o Pará, somos privilegiados de ter aqui no Pará uma Big Band carregando a tradição que nasceu lá nos Estados Unidos. Realmente há essa flexibilidade muito grande do jazz, onde nós podemos adaptar qualquer ritmo, carimbó, por exemplo, lundu, baião, frevo, etc, etc, samba, bossa nova, ao jazz, sem dúvida. Agora, esse mês, a Amazônia Jazz Band vai fazer um concerto especial em comemoração ao aniversário do Teatro da Paz e ao aniversário de Valdemar Henrique, com músicas do Valdemar Henrique. Como é que está essa, hoje, acontece hoje esse concerto, como é que foi essa preparação da banda? Nós estamos, assim, super eufóricos e ansiosos para apresentar esse concerto com as músicas do Valdemar Henrique. Eu creio que será um grande concerto e esperamos que o público nos prestigie, porque, realmente, mais uma vez, vai ser um repertório, um concerto bastante eclético, com as músicas famosas, as mais, mais, vamos dizer assim, do Valdemar Henrique. O público, então, pode esperar muita. Ah, sem dúvida. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo, quando nós estamos aqui nos preparando, ensaiando, trabalhando duro, é com o objetivo de agradar a nossa plateia, que eles todos saiam satisfeitos, alegres e felizes, e cantando os temas na cabeça. Muito obrigada, Maestro, por conversar conosco. Eu desejo muito sucesso para a banda, muito sucesso para a Amazônia Jazz Band. Muito obrigada por conversar conosco, ok? Nós te agradecemos pela oportunidade e muito obrigado pelo apoio. e espero que o público paraense nos prestigie. E, mais uma vez, muito obrigado pela equipe de vocês. Que é isso, de nada. O Nazara Notícias desta semana fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E as matérias exibidas aqui, você pode acompanhar no nosso site e também na nossa página no Facebook. E as matérias exibidas aqui, você pode acompanhar no nosso site e também na nossa página no Facebook. Obrigado.